Você já imaginou conseguir fazer seus personagens favoritos de anime e mangá? Se sim, quero te apresentar nossos cursos de desenho e pintura, onde eu vou revelar os maiores segredos por trás de um bom desenho. Você irá aprender técnicas para se tornar um desenho que está completo e o mais legal é que você não precisa ter o famoso dom para desenhar. Irá aprender tudo o que precisa sem segredos. Basta acessar os links da descrição ou fixar nos comentários para saber mais. Fala aí, galerinha. Beleza? Bem-vindo a mais um tutorial aqui no canal Arte Lucas. E hoje é dia da gente dar sequência aí no nosso Borutubro. E hoje a gente vai fazer aqui o Naruto com a raposa. A gente está fazendo ele aqui naquele estilo de uma cauda. Então, bora para esse passo a passo aqui que está muito fácil de fazer. Bom, galerinha. Iniciando aqui o nosso tutorial do Naruto. Bora pegar a nossa régua, colocar ela aqui no centro da nossa folha e dividir, ok? Traço no meio. E agora a gente vai fazer um outro traço aqui no centro da nossa folha novamente. Acaba aqui, pessoal, que com esse esboço quadrado vai ficar bem fácil para a gente conseguir fazer aqui o Naruto, tá bom? Olha aqui. A gente vai começar a fazer o nosso desenho por esse traço aqui, ó. Que é o traço da bandana. Então, olha aqui. Ele começa aqui embaixo, ó. Passa para cima. Atravessa aqui. E agora vai começar a descer, ó. Tá vendo? A gente fez esse traço aqui, ó. Tipo uma meia lua aqui no nosso desenho. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos fazer aqui, ó. Em cada cantinho, o pezinho do cabelo do Naruto. Ó. Em cada cantinho, o pezinho. E aí agora a gente pode fazer o rosto dele, ó. Puxando aqui, a gente puxa para baixo, ó. Ó. Mais ou menos na mesma direção. Ó. Agora a gente vai puxar lá para baixo de novo. Mais ou menos na mesma direção, ó. Tá vendo? Ok. E finaliza aqui. Bom, vamos fazer aqui dentro agora. Vamos começar pela sobrancelha. Ó. Vou puxar essa sobrancelha aqui primeiro. Vamos fazer ela, ó. Ó. Fez ela aqui. Se vocês perceberem, aqui está mais fino e aqui está mais grosso. É... Eu vou fazer a outra já de uma vez também. Já que eu fiz a sobrancelha, já faz as duas mesmo. Beleza. Bom, agora são os olhos. Vamos começar por esse. Bom, é... Pessoal, lá no nosso curso de desenho, eu ensino vocês a fazer certinho olhos do mesmo tamanho, nas mesmas proporções. E vamos lá, ó. A gente vai fazer basicamente esse traço aqui que a gente fez menor, ó. Tá vendo? É basicamente ele mesmo. Vamos puxar aqui para baixo, ó. Bora dar uma contornada maior aqui nesse traço de cima. E aí é só fazer aqui a bolinha de dentro do olho. E um risquinho aqui dentro. É... Agora o outro olho é a mesma coisa, ó. Começa por esse traço, ó. Ó. Aí a gente vai puxar ele para baixo, vai voltar, meio que contornando, engrossando esse traço. Vai puxar aqui, ó. Vai fazer a bolinha de dentro do olho. O tracinho. E olha aí, bem fácil, né? Mais fácil ainda é o nariz, que é só dois pontinhos, olha aí. A boca também não é difícil, olha aqui. Vou puxar um traço aqui para cima, ó. Desse outro lado também, um outro traço para cima. Ó. Vou ligar aqui em cima. Vou ligar aqui embaixo. A diferença é que aqui em cima fica passando um pouquinho para cima. Agora é só fazer as presas dele, né? Os dentes, ó. Fez a presa. Juntou aqui. Mesma coisa aqui, ó. Fez a presa. Juntou. Faz aqui, ó. A língua. E aqui vai ser aquela parte da garganta. A análise de colorir vai ficar bem legal. Bora fazer aqui aqueles tracinhos que ele tem aqui. Só que agora eles estão bem mais aparentes, né, ó. Bem mais mesmo, ó. Bom, fizemos isso. Basicamente fizemos as partes mais difíceis do nosso desenho. A orelha, ó. A orelha aqui. Finalizar a bandana, ó. Liga daqui até lá. Faz aqui agora mesmo. A bandana, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Símbolo de Konoha agora, ó. Bom, vamos finalizar aqui, olha. Pezinho do cabelo. Puxou o pescoço, ó. Pezinho do cabelo. Puxou o pescoço. Um traço aqui, um aqui e um outro aqui. Agora é só finalizar o cabelo aqui ao redor. E terminamos o nosso desenho. Bom, pessoal. O que que acontece? Aqui é o seguinte. Tem as mechas comum, só que aqui as mechas, elas vão tá mais repicadinhas, tá vendo? Ó. Tá vendo? Ela tá como se fosse mais assim, tá vendo? Com essas mechinhas um pouquinho menores. Acho que faz ficar até mais legal, não é? E é isso, pessoal. Bora começar a colorir. Bora começar a contornar esse desenho aqui pra ver como ele vai ficar. Já pulando o contorno e começando a colorir o nosso desenho. Vamos começar com a base aqui primeiro de algumas partes do desenho. Bom, base da pele seria tipo um rosa claro ali da Faber. O cabelo dele é um amarelo. E aí você vem fazendo, deixando sombras no meio do desenho. No meio do cabelo, pra ser mais exato, né? E aí você colore ali, deixa aquelas sombras, já pinta ali os olhos e a língua de vermelho. Pinta ali na boca de preto e cinza ao redor. Bom, aqui na parte da bandana, eu colorei com cinza escuro fora e dentro com algumas variações de cinza, tá vendo? Fiz uma sombra com azul, fiz alguns detalhes ali e já comecei a aplicar aqui as sombras na pele do Naruto. Bom, primeiro eu vim com uma sombra um pouquinho mais clara e depois eu já vim com uma cor mais chapada, uma cor mais escura, tá vendo? Pra gente dar mais visibilidade para a sombra do desenho. E automaticamente, você dando visibilidade para a sombra, você consegue fazer um efeito de brilho já maior. Fiz alguns detalhes ali no olho e esse daí é o nosso resultado, pessoal. Bom, espero que você tenha conseguido fazer. Quem ficou até aqui, comenta aí nos comentários Borutubro, beleza? Bom, bora lá, tem muito vídeo ainda pra vocês verem.